Alicia Algelo Cook nasceu em 25 de janeiro de 1981, possuindo atualmente 42 anos. Ela é do signo de Aquário e nasceu lá no bairro de Hell's Kitchen, em Nova York. O Kiss, do seu nome artístico, advém do piano, que é o seu principal instrumento de trabalho. Essa palavra, em português, pode ser traduzida como os botões ou o teclado do piano. Por isso, ela adotou esse nome como o seu nome artístico, Alicia Keys. Antes de fazer sucesso como cantora, ela já havia estreado na TV num programa chamado The Cosby Show, e ela tinha apenas 4 anos de idade. Alicia começou a tocar piano aos 7 e tinha como inspirações simplesmente as lendas Beethoven, Mozart e Chopin. A primeira música que Alicia compôs em sua vida se chamava Butterflies, e inclusive ela está inclusa no seu primeiro álbum de estúdio, chamado Songs in the Minor. Esse álbum foi lançado no ano de 2001 e ele estreou no topo da Billboard como o mais vendido. É com certeza algo muito chocante para um artista que estava lançando o seu primeiro trabalho de toda a história. Ele chegou a vencer 5 Grammys, ele concorria em 6, e foi um sucesso avassalador e algo muito incomum para alguém que estava estreando na indústria musical. O seu principal sucesso daquele álbum, com certeza, foi a música Falling. No ano de 2003, ela lançou o seu segundo álbum, chamado The Diary of Alicia Keys, e ele teve como maior sucesso a música If I Engatiu. Some people want it all, but I don't want nothing at all No ano de 2007, Alicia lançou o álbum As I Am, que teve como maior sucesso a música No One. No one, no one, no one Já em 2009, Alicia lançou o The Element of Freedom, que, sem sombra de dúvidas, teve como maior sucesso a música Empire State of Mind, parte 2, que é uma versão mais acústica da música Empire State of Mind, que ela participou do Jay-Z. Já aqui estamos falando nesse assunto, vamos abrir aqui um parêntese para aclamar as grandes parcerias que Alicia Keys fez em sua carreira, participando de músicas como My Boo, com Usher. Put It In A Love Song, com Beyoncé, que até hoje estamos aguardando o clipe que foi gravado no Brasil. A própria música Empire State of Mind, que é originalmente do Jay-Z, com a participação da Alicia. O remix de Girl on Fire, junto com a Nicki Minaj, que é, inclusive, um dos melhores versos que Nicki já escreveu. E a música Amorzinho Looking For Paradise, com o latino Alejandro Sanz. Em 2012, Alicia lançou o álbum chamado Girl on Fire, que teve como maior sucesso a música de próprio nome do título do álbum, né, Girl on Fire. Já o álbum Here foi lançado em 2016, e ele teve como principais músicas a música In Common. E a música Blended Family. Algo que precisa ser destacado sobre o single In Common desse álbum, né, Here, que foi lançado em 2016, foram as fotos de divulgação onde Alicia aparecia 100% sem maquiagem. Mas esse é um assunto que nós vamos comentar um pouquinho mais pra frente. Em 2020, Alicia lançou o álbum Alicia, e como grandes sucessos, esse álbum teve a música Underdog. E a minha favorita da vida, que é Three Hours Drive. E, inclusive, minha gente, uma dica que eu quero dar pra vocês é que tem uma série na Netflix, não é uma publi, mas poderia ser. Tem uma série na Netflix chamada Song Exploder, que no seu primeiro episódio da primeira temporada, a Alicia aparece contando a história e mostrando os bastidores da gravação dessa música Three Hours Drive. E, assim, foi o que fez eu me apaixonar por ela, assim, porque tem uma história muito forte por trás. E, assim, é maravilhoso, assistam, que eu recomendo. Se em 2020 o álbum foi o Alicia, em 2021 ela veio com o álbum Keys. Ele é um álbum completamente revolucionário. No álbum, cada música tem uma versão original, que é a que mais condiz com o estilo musical de Alicia, que é focada no piano, na versão R&B e etc. E tem uma versão chamada Unlocked, que é a mesma música com uma rotagem diferente ali, trazendo experimentos novos que a Alicia estava fazendo ali naquela época. É um álbum muito interessante de escutar, você ouvir ali a música da forma original e da forma Unlocked. É muito bom mesmo, eu recomendo. O maior sucesso desse álbum, com certeza, é a música Lala Unlocked, né, com a participação do Sueli. Atualmente, Alicia possui 30 indicações ao Grammy, vencendo 15 vezes. Como atriz, Alicia já fez participações nas séries Charming, American Dreams, o desenho, The Bacardigans, né. Ela participou também de filmes como o filme Smoking Ices, The Nanny Diaries e A Vida Secreta das Abelhas. Fora da indústria, Alicia também é uma mulher de negócios. Atualmente, ela é dona, CEO da marca Kiss Soul Care, que é uma marca voltada para a área da skincare, né, dos cuidados com a pele. Mas também tem outros produtos aí relacionados ao bem-estar, como livros, velas e etc. Lembram quando eu falei lá atrás que quando a Alicia anunciou o single In Common, ela lançou ali várias fotos completamente sem maquiagem e chocou o mundo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto agora. Lá em 2016, Alicia revelou que a partir daquele momento ela não iria mais usar maquiagem. Ela se juntou a um movimento que na época estava em muita evidência chamado No Makeup, que quer dizer sem maquiagem. E ela estava ali incentivando as mulheres a se aceitarem de forma mais natural e de deixarem de ser dependentes das maquiagens. Esse anúncio da Alicia foi feito através de um post num blog, o blog se chamava Lenny Lehrer, que era como se fosse um blog feminista, onde tinha ali várias questões sobre as mulheres. Ela fez esse post lá, mas também ela falou um pouco sobre no VMA de 2016, que ela foi 100% sem maquiagem. E, assim, inclusive, belíssima. Dentre as várias coisas que ela escreveu lá no post, ela finalizou dizendo assim, porque eu não quero mais cobrir nem meu rosto, nem minha mente, nem minha alma, nem meus pensamentos, nem meus sonhos, nem minhas lutas e nem o meu crescimento pessoal. Nada. Mas aí, no ano seguinte, Alicia foi capa da revista Alure, não sei como é que fala, e lá no ensaio fotográfico ela estava usando maquiagem, o que causou aí uma grande discussão, né? As pessoas ficaram dizendo, oxe, mas ela não tinha falado que não iria mais usar maquiagem e estava ali usando maquiagem. Mas na própria revista, na entrevista que ela deu, ela explicou sobre isso. Ela disse assim, não sou mais escrava da maquiagem, mas também não sou escrava de não usar maquiagem. Eu consigo escolher quando usar agora, esse é o meu direito. Alicia é assim, ela está para os Estados Unidos assim como Ivete Sangaro está para o Brasil. Ela é um artista assim, que quase não tem polêmicas, que basicamente todo mundo da indústria gosta dela. E eu acredito que a maior polêmica de sua vida que eu posso trazer aqui para vocês, que foi possível encontrar, é a polêmica do seu casamento. Para quem não sabe, a Alicia é casada com o produtor e cantor também, Swiss Beats, que aí já fez parcerias de sucesso com muitas pessoas, muitos artistas famosos. E quando a Alicia conheceu o Swiss, ele era casado e já tinha um filho com uma mulher que se chama Michonda. E os rumores apontam que o Swiss largou a mulher e o filho para poder ficar com a Alicia. Mas assim, por mais que tenha sido uma situação muito difícil, onde a Alicia foi bastante criticada, e também a Michonda teve bastante ressentimento, né, com relação a isso, eles chegaram a superar essa questão e hoje todos são super unidos e se dão super bem. Inclusive a Michonda já lançou um livro falando sobre essa questão de juntar as famílias, de todo mundo se dar bem. E eles deram em uma entrevista, os três juntos, mostrando como é que eles estão administrando essa relação hoje em dia. Atualmente a Alicia segue casada com o Swiss, já faz mais ou menos 13 anos que eles estão juntos e eles têm dois filhos. O Egypt, que em português é Egito, e o Gênesis, que em português é Gênesis. Além do Kasim, que é o filho do Swiss Beat com a Michonda, que também ali está inserido nessa família. E eu resolvi trazer aqui algumas apresentações da Alicia, que pra mim são as minhas favoritas, e que mostra um pouco sobre a versatilidade dela como artista e como ela é uma grande artista que merece muito reconhecimento. A primeira apresentação dela que eu queria indicar pra vocês assistirem, ela tem completa no YouTube, é o show dela no Rock in Rio de 2017. Gente, esse show, ele é icônico do início ao fim. Além dela ter trazido todos os seus sucessos, todo o seu talento e a sua versatilidade, ela trouxe samba no meio do show. Chamou o Pretinho da Serrinha. Também chamou a Sônia Guajajara pra poder falar ali dos ataques aos povos indígenas e à Amazônia. Ela trouxe o Dream Team do Passinho pra dançar lá. Assim, gente, é um show icônico do início ao fim, por favor assistam que eu recomendo demais. Outra apresentação dela que eu sou cabelinha e que vocês precisam assistir é o tributo que ela fez pra Jay-Z em 2018. Essa apresentação também tem no YouTube, no próprio canal dela. E ela ali fez toda uma homenagem cantando os grandes sucessos de Jay-Z no piano, fazendo ali uma versão completamente que condiz com ela. E assim, é uma apresentação inária e que com certeza tá nos meus tops favoritos dela. Pra quem não sabe, a Alicia já apresentou o Grammy duas vezes, no ano de 2019 e no ano de 2020. E lá no ano de 2019, ela iniciou a apresentação do Grammy fazendo uma performance, onde ela começa ali tocando dois pianos. E aí ela vai seguindo, falando sobre músicas que ela gostaria de ter escrito. E aí ela vai cantando grandes sucessos, dentre eles Lauren Hill e outros também, assim, é maravilhosa essa apresentação. Eu amo demais, assim, tá no meu top favoritos dela. Todo mundo tem que assistir. Infelizmente, é uma apresentação mais difícil de encontrar. Mas se você der uma pesquisadinha aprofundada aí no Google, você consegue achar. E por favor, assistam, porque assim, vocês não vão se arrepender. Por fim, mas não menos importante, eu quero recomendar pra vocês a apresentação que ela fez no Billboard Music Awards de 2021. Que foi uma apresentação comemorando os 20 anos do álbum Songs in a Minor. Que é aquele primeiro álbum dela que foi, assim, amassalador. Um sucesso chocante pra quem tava iniciando na indústria. É algo, assim, que acontece uma vez a cada mil anos. E ela conseguiu esse feito. E na comemoração dos 20 anos do lançamento desse álbum, ela fez uma apresentação ali, trazendo os grandes sucessos que tinham nele. E a roupa dela tava simplesmente impecável, maravilhosa. Por favor, assistam. Então é isso, gente. Esse foi um grande, 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 grande resumo da vida e obra de Alicia Keys. Um artista que eu amo demais, que eu aprecio muito a arte dela. E que eu acho, assim, que ela não tem o devido reconhecimento. Ela é reconhecida, mas ela deveria ser mais aclamada do que ela já é. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui mais pra enaltecer a lenda e pra poder, quem sabe, influenciar vocês a conhecerem um pouco mais sobre o trabalho dela. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de comentar e um grande beijo. Tchau! Tchau!